Bom pessoal, todos sabem que hoje, indiscutivelmente, o Nubank, o C6Bank e o Banco Inter são os maiores bancos digitais do Brasil. Eles têm inúmeros clientes, inúmeros cartões de crédito demitidos e várias coisas do tipo. Então, é bem provável que a disputa entre os melhores bancos digitais do Brasil vai ser entre eles seis mesmos. Tem vários outros bancos digitais também que têm ótimos recursos e benefícios, porém, eles não têm o mesmo número de usuários como esses bancos. Então, nesse vídeo eu vou fazer um comparativo com um total de dez perguntas e dez respostas sobre esses bancos digitais para a gente ver qual que é o mais completo para você estar escolhendo. E também eu vou falar que, apesar do mais completo desse vídeo ser um banco que, tipo assim, eu não falo que não é seguro, mas ele também não é 100% seguro, mas ele tem uma garantia por trás e eu vou estar mostrando para vocês, tipo, como você pode ver lucro e prejuízo do banco, né? Porque eu não recomendo você deixar o seu dinheiro em um banco que está tendo prejuízo, né? Porque você está tendo prejuízo, se os investidores pararem de investir ou alguma coisa do tipo, o banco pode quebrar e ferrar com sua vida. Então, fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai ver tudo isso daí, ok? Mas, antes disso, caso você tenha caído de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ao Contema Life. Eu me chamo Sérgio e aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e formas de você ganhar dinheiro com o seu cartão. Então, se você se interessa por esse conteúdo, veja o vídeo até o final. E se você gostar, dê um like e já se inscreva no canal se esse conteúdo te agregar de alguma forma. Mas, sem mais noção, bora aqui para a tela, então. Eu vou começar a gravação aqui no computador. Como vocês podem ver, eu fiz um total de cinco perguntas e respostas aqui, né? Nessa primeira slide. O primeiro, é gratuito? Sim. O Nubank, o Ccisbank e o Banco Inter são totalmente gratuíteis, né? Você pode criar uma conta gratuita de um cartão de crédito que é totalmente gratuito. Cartão de crédito e débito? Os três também têm cartão de crédito e são totalmente gratuíteis, né? Você pode abrir uma conta e solicitar no cartão de crédito de forma totalmente gratuito. Agora, aqui já vai ter uma feridazinha. É custo por saque. O Nubank, ele cobra um total de R$6,90 por saque. Então, é um valor meio alto. Então, se você saca R$100, você está pagando R$6,90 de taxa. Então, é um valor que eu acho muito absurdo. O Ccisbank é gratuito e ilimitado. Eu até estava pesquisando antes de fazer esse vídeo. Eu pensei que, tipo assim, alguns bancos você consegue fazer até 4 saques por mês de forma gratuita. Mas, se você receber, então, é totalmente gratuito e ilimitado. Você pode fazer quantos saques você quiser. E no Banco Inter, a mesma coisa. Quantos saques você quiser na rede 24 horas. Então, essa é a questão. Pontos ou cashback? E, bom, o Nubank, todo mundo sabe que não tem pontos. Só tem aquele programa de pontos e rewards, que se você quiser um vídeo sobre isso, vai ter aqui no cardzinho. E, bom, esqueci de falar, mas se você quiser ver um vídeo também como driblar essa taxa do Nubank aqui, de R$6,90, ficar de graça, tem um vídeo aqui no cardzinho que eu falo para você como você pode estar driblando isso. Mas, se você sabe que o Nubank não tem programa de pontos assim que seja interessante nem nada, você se vê que tem um programa Atomos, que, na minha opinião, minha humilde opinião, é o melhor programa de pontos dos bancos digitais. Porque você consegue mandar para Smiles, para Latam, para TudoAzul, para Livelo. Ou você consegue vender também esses pontos, você consegue mandar para a TAP. É uma loucura, deve ser para você mandar para bastante companhia aérea. Ou você pode também trocar por produtos e serviços, que a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente. E, na questão do Banco Inter, tem a questão do cashback. Se você tem aquela versão laranjinha do cartão, você tem 0,25 de cashback. Então, para cada R$100,00, volta R$0,25 para você. Aí, tem a versão Platinum, que volta R$0,50. E a versão Black, que volta 1%. E a versão Black Win, que tem um vídeo aqui, que o João gravou sobre esse cartão, vai estar aqui no cardzinho, e você consegue até 1,25 de cashback. A próxima, seguros. Todos eles têm seguros. É só você entrar no aplicativo, você vai ver, tem seguro de vida no Nubank, seguro de celular, né? Você coloca o código do celular, você consegue o seguro. Você se bem que é a mesma coisa, e o Inter é a mesma coisa, né? Você também precisa ter conta disso. E previdência privada. Por enquanto, o Nubank não tem previdência privada. Tem uns fundos de investimentos, assim, mas não tem a questão da previdência privada, né? Que isso, para mim, parece coisa de banco mais velho, sabe? Tipo assim, coisa de velho fazer previdência privada. Você se bem que tem a previdência privada e o Inter também. Inclusive, se você fazer a previdência privada em um banco, tipo Itaú, Bradesco, ou qualquer banco aí que você faça, você consegue migrar a sua previdência privada para outro banco também. Então, bastante gente, quando foi solicitar o cartão Black do Inter, eles fizeram, tipo, uma competição lá, tipo, um programa de pontos. Aí, se você migrasse ou fizesse uma previdência privada, você conseguia o cartão Black. E agora, novas perguntas e respostas. A primeira é qual cartão libera mais limite? E, galera, indiscutivelmente, o C6 Bank libera muito mais limite que o Banco Inter e que o Banco Nubank. E, cara, tudo bem que o C6 Bank não está liberando limite como antigamente. Antigamente era uma loucura. Tinha limite de 50 mil liberados, 150 mil, 60 mil reais, coisas assim. Esses limites não tem mais, porém, o limite que o C6 Bank libera hoje ainda é acima da média de todos os bancos digitais. Entre todos os bancos digitais, o C6 Bank é o que mais libera limite, indiscutivelmente. Investimentos. Nos três bancos, se você consegue fazer investimento, o Nubank, recentemente, ele comprou aquela empresa lá, aquela... Ô, João, como que chama aquela empresa lá de investimento que o Nubank comprou? Ias Invest. O Nubank comprou essa Ias Invest. Inclusive, eu fiz conta lá em 2017 ou 2018, quando eu trabalho no atacadão. Eu comprei essa corretora e agora tem a Nubank corretora, né, que você consegue fazer pelo aplicativo ali. O C6 Bank também tem o sistema deles de corretagem, que você precisa comprar ações, fundos de investimentos e coisas do tipo. E o Banco Inter também. Só que dessas aqui, o que eu achei mais fácil de você investir, assim, pela interface, pelo aplicativo, e eu não tô ganhando nada pra falar isso, é o do Banco Inter. O C6 Bank é bom, só que eu achei ele meio travadinho, assim, mas o do Banco Inter eu achei bem da hora. A questão do shopping, a questão do shopping é bem interessante também, o Nubank tem um programa de shopping dele que é bem interessante, você consegue cashback em várias lojas parceiros. O do C6 Bank foi o que eu achei mais complexo, porque, assim, tem a loja lá, aí você consegue comprar tanto com dinheiro quanto com pontos átomos. Então, se eu tiver uma promoção, assim, pode valer muito a pena, muito a pena mesmo, eu achei bem da hora isso. E o Banco Inter? O Banco Inter, se você tem o aplicativo instalado, é bem provável que direta apareça notificação do seu celular, tipo assim, ah, compre o iPhone e ganhe x coisa, compre tal coisa e ganhe x coisa. Então, é bem da hora isso daí. E a questão de empréstimo, todos eles liberam empréstimo, o Nubank libera empréstimo bastante, o C6 Bank também libera, e o Inter também. O Inter é até mais complexo, você consegue fazer financiamento imobiliário, tipo, aquela corretora MRV faz parte dessa holding aí que o Banco Inter faz parte. E quase todas as casas que são financiadas pela MRV são feitas pelo Banco Inter. Então, por isso que é um banco que, tipo, nunca tem prejuízo. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, que eu descobri esses dias no canal do Gilberto, acho que é Banco Data. E tem informações de balanço. Aí eu vou colocar aqui o nome das empresas, aí eu vou abrindo aqui outras abas. Então, bora lá. Nubank, Banco Inter e C6 Bank. Então, bora lá. Vamos começar pelo C6 Bank aqui, ó. Esse índice de Basileia é basicamente o seguinte. Pra cada R$100 que o banco tem emprestado, o mínimo que ele pode ter por lei em caixa é R$11. O Nubank, se liga a dizer aqui, ele tá com R$17,30 pra cada R$100 que ele tem emprestado. Então, o índice de Basileia dele é muito baixo. E agora, esse índice de imobilização é quanto que o banco tem de liquidez. Então, quanto mais pra cá tiver, pior. Quanto mais pra cá, melhor. Agora, o índice de liquidez do C6 Bank é muito baixo, é 5,3. Não está bem da hora. Então, daqui aparecem as informações do banco, teve prejuízo, o patrimônio líquido do banco é de 5,1 bilhões, tem 39 bilhões de ativos, 26 de captação. Então, é um banco bem interessante. E aqui, a gente consegue ver as operações do banco. Então, olha só. Em 2019, o C6 Bank teve um prejuízo de R$186.900.000,00. Se é mais exato. Em 2020, acho que nenhuma empresa registrou lucro, porque 2020 foi o ano da pandemia. Mas o C6 Bank teve R$636.400.000 de prejuízo. 2021, teve R$761.100.000 de prejuízo. É um prejuízo do caramba. E em 2022, teve R$862.060.000 de prejuízo. E fora que é parcial, e ainda pode mudar. Mas, então, olha só quanto que o C6 Bank teve de prejuízo só nesses últimos anos. Vou colocar só o valor cheio. Galera, só pra vocês terem ideia, o C6 Bank, em 2019, 2020, 2021 e 2022, teve um prejuízo de R$2.5 bilhões. Ou seja, é uma cacetada de prejuízos. Porém, o que faz o C6 Bank ser um pouco mais seguro, assim, que eu gosto de usar ele até, é... deixa eu achar a matéria aqui. JP Morgan contra C6. O JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, compra 40% do C6 Bank. Isso foi em 2021. Faz um tempinho até. Então, desse prejuízo que a gente tem aqui, ó, 40% do JP Morgan que bancou. Os outros 60% foram os outros investidores. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, né? O C6 Bank, ele é um banco seguro, porém, ele dá muito prejuízo. Só que, assim, nos primeiros anos, a empresa geralmente dá um prejuízo avassalhador, né? Então, por isso que você tem que ficar esperto, não colocar muito dinheiro, porque o FGC se cobre até R$250 mil. Muita gente fala, ah, é quase impossível o banco quebrar. Ah, não é não. Esses dias quebrou um banco americano lá, o décimo maior cês americano, o Silicon Valley, quebrou o Signature Bank, quebrou o Porto Bank, os dias aí. Bastante gente gravou o vídeo a respeito, eu não gravei porque eu não tinha dinheiro lá, nem conhecia aqueles bancos, pra falar a verdade. Então, é isso, tem que tomar cuidado. Agora, bora então pros resultados do Nubank. Ó, o Nubank nem carregou o índice de base ideia e o índice de mobilização. Deixa eu tentar atualizar aqui. Acho que não vai aparecer. Mas, ó, então bora direto aqui pro negócio aqui mais interessante. Em 2019, o Nubank teve prejuízo de R$312 milhões, em 2020, R$230, mas como eu falei, em 2020, quase nenhum banco teve lucro. E em 2021, R$153 milhões, prejuízo. Agora, em 2022, eles começaram a ter lucro. Teve um lucro de R$239 milhões. Lucro bem interessante já. Agora que o Nubank é interessante você colocar dinheiro. Portanto, o Nubank, eles não têm um grande patrocinador por trás, assim, não patrocinador, mas eles não têm uma grande empresa por trás que vai cobrir caso alguma coisa aconteça, né? Então, é bom você tomar cuidado também com o Nubank. E, por último, esse do Banco Inter aqui foi o que eu achei mais sensacional do Banco Digital. É o índice de Basileia. Então, pra cada R$100 que o Banco Inter tem emprestado, eles têm R$29,80 em caixa, que é um valor bem da hora. O mínimo é R$11, eles estão mais que o dobro da média, mais que o dobro do mínimo, no caso. O índice de Basileia também deles são bem baixinho, é 5,7%. Todo Banco Digital, o índice de Basileia é muito baixo. Aqui não vai mostrar, mas, tipo assim, vocês veem também, é 5,3%. O índice de Basileia é bem baixíssimo. E olha aqui os resultados do Banco Inter. Apesar do Banco Inter estar crescendo também, gastando muito dinheiro no marketing, em 2019 ele teve um lucro de R$79 milhões. Em 2020 teve um lucro de R$166 mil, que foi um lucro, assim, que pra mim eu acho um lucro sensacional, porque 2020 foi um lucro muito desafiador pra maioria das empresas. Em 2021, R$91,4 milhões. Em 2022, R$68 milhões. Mas, o que eu quero dizer com isso, deixa eu parar de gravar aqui. É que, assim, galera, caso você tenha muito dinheiro, tipo assim, acima de R$1 milhão, é muito recomendável que você faça um investimento em um banco ou em uma corretora mais segura. Tipo, a corretora é bacana você fazer investimentos, ou deixar o seu dinheiro lá. Deixar o dinheiro lá não, mas, tipo assim, fazer investimento, porque caso a corretora venha a falir, os seus investimentos você só passa de uma corretora para a outra. Então, tipo assim, tá na XP. A XP quebrou, você só passa da XP pra Rico. Ah, mas a Rico vai para a XP. Mas vocês entenderam, tipo assim, os seus investimentos, eles só são, tipo assim, a corretora só, como se fosse um intermediador. Então, tipo assim, caso a corretora fala, não vai ter problema nenhum. Agora, nos bancos digitais é um pouco mais complicado, porque caso você tenha dinheiro lá, no CDI, na conta mesmo assim, caso a empresa venha a quebrar, você só consegue R$250 mil de volta. Então, caso você tenha muito dinheiro, é bom você deixar em um banco grande, porque, vamos supor que você faça investimento pelo Bradesco ou pelo Itaú e tal. Se o Bradesco ou Itaú quebrar, cara, a economia do Brasil fodeu. Então, você não vai ser o único prejudicado. Possivelmente, o Brasil vai ter uma recessão econômica por mil anos aí, porque são os maiores bancos do Brasil. Então, galera, esse foi praticamente o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu e gostou e te achou que agregou, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para chegar a mais pessoas. Tamo junto e é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho